Amantes e amigos do Beat Tênis, sejam todos bem-vindos porque está no ar o BT... Hoje? T de quinta! É hoje, Rainer, sexta-norte! Estamos aqui! Tocou o sinal! Bora então dar início a esse BT de quinta com BT50 Maceió, porque Maceió é massa, sexta-norte! E o que é massa também são os eventos da Pachá Esportes, do Macena, da Federação Alagoana de Tênis e Beat Tênis em torneio e ganhar o Will de Carde para o Pure Beach! Exatamente, porque os campeões, a dupla campeã de cada categoria, foi premiada também com convite para a chave principal do BT400 Pure Beach, que vai acontecer em abril! E por lá, o que é que deu aí, sexta-norte? Na categoria masculina profissional, o nosso querido Salsu Salsicha, junto com Murilo Valadares Olobo, se sagraram campeões do BT50! Exatamente, um jogão aí contra os Cabeça de Chave número 2, Márcio Petroni e Pepe Lima, lá de Fortaleza! Márcio Petroni e Pepe Lima, que nas quartas de final, na noite anterior, na noite do sábado, passaram um perrengue! Exatamente, passaram a noite jogando BTNs, né? Um jogo de duas horas, mais de duas horas e meia de partida, um jogo decidido no tie-break do segundo sete, com direito a câimbra nos pés, nas mãos... Dos dois jogadores! Exatamente, são nossos dois ali, me dão uma onda, né? A Batalha de Maceió, como disse Evandro Rufino... Vitória heróica, senhoras e senhores dos atletas! Márcio Petroni e Pepe Lima estão com a vaga garantida na semifinal! Parabéns também para Gabriel Padilha e Henrique Teixeira pela batalha, meus amigos! Batalha do Maceió é Massa! Um jogaço, mais de três horas, duas horas e meia de jogo, mais de três horas e vinte de transmissão que você pode acompanhar aqui, ó! Você vai ganhar mais por isso? Ah, com o Evandro eu pago um bônus, cada vez que eu divulgo uma transmissão no BT de Quinto! E como é a transmissão de três horas? Aí eu pego a adicional no turno, tá bom? Meia-noite! E é isso, no masculino, favoritismo então confirmado, cabeça de chave número um, venceram! Mas também vamos destacar o jogador Igor Cândia, canhotinho, que mostrou pro que teve! Fez magia na quadra central, alguns diriam que foi uma jogada pornográfica! Mas o BT de Quinto é um problema de família, foi uma jogada muito bonita! Qualidade, qualidade! É, essa é a vibração, hein? Pena energia! Belíssimo ponto, belíssimo ponto! Olha, salvou essa bola! Aí, fez um milagre! Olha, o BT teve a cruzadeira pra empurrar essa bola, pegou na paralela! Ele tava no chão, o Igor ali, uma escolha errada e na sequência, ponto vencedor! E no feminino, também favoritismo confirmado, porque cabeça de chave número um, chegou ao título, então, do BT50 de Maceió! E foi pra quem, vocês estão olhando? De novo, de novo, Maria Câmara! Duas semanas seguidas, com o título na tela do PlayBT! Exatamente! Só que dessa vez, estava ao lado da sua pupila, Julia Pacheco! Elas venceram na grande final, a dupla formada por Maria Julia Sorte e Agatha Vanderlei! Uma informação interessante e curiosa, Rainha Sitaroli, é que Julia Pacheco terá que abrir mão do Wildcard, porque na data do PewDiePie, infelizmente, terá prova de medicina! Será que fazer alguma endoscopia ali? Teve que abrir mão do BT400 PewDiePie! Automaticamente, esse Wildcard vai pra dupla vice-campeã, formada por Agatha Vanderlei e Maria Julia Sorte! Mas, se elas quiserem colocar nulo nesse convite, tem que jogar juntas o PewDiePie! E parabenizar também o locutor de evento, Henrique Pereira, deu show na quadra central! Mandou um pain demais! Aliás, ele manda muito bem na comunicação de toda uma cena open! E a melhor parte é quando alguém isola uma bola e ele manda um PlayBT! É o canal do Esporte! É o canal do Esporte! Exatamente! Aliás, muitos brasileiros se deram bem por lá e foram destaque na competição! Começando pelo título das meninas de Araraquara, depois de 3 anos sem jogar juntas, foram lá e colocaram a mão no caneco Julia Nogueira e Isabela Garrido. Inclusive, Isabela Garrido, com o título, alcançou o melhor ranking da sua carreira! 18 do mundo! E Julia Nogueira recuperou uma posição no ranking, mas ela pegou o lugar de Marcela Vita, porque as duas jogaram uma contra a outra. Na final do BT 200 de Rio Grande, a Marcela jogou junto com a Raquel Iones. No de férias com ex-versão Porto Rico, quem se reencontrou foi Julia Nogueira e Garrido, um velho e antigo amor de Araraquara para o mundo. No masculino, deu bom demais para Nátio Guedes e Axel Samardzic. Aliás, Axel defendeu o título do BT 200 de Rio Grande, que no ano passado ele ganhou junto com o Diego Boletinari e não conseguiram defender a final, Ayrton Rodrigues e Daniel Mola, que perderam na semi justamente para os campeões. Do outro lado da chave, Flavinho Arouca e Eduardo Garay ganharam um jogo épico contra a nova dupla Hugo Russo e Antônio Ramos. O jogo decidido no super tiebreak por 16 a 14 e a batalha de Porto Rico também. Exatamente. O Flavinho Arouca e o Eduardo Garay tiveram acho que 6 match points e aí no último acabaram fechando. Na grande final, Axel Samardzic e Nátio Guedes enfrentaram Flavinho Arouca e Eduardo Garay. Primeiro set, um atípico 6 a 0. Segundo set, Flavinho e Garay ganharam de 7 a 5. E no tiebreak, 10 a 5 para Nátio e Axel. Axel defendendo o título. Parabéns pela campanha de Garay e Flavinho Arouca. E parabéns aos campeões, aos campeones. E está lançado oficialmente o Amazônia Open 2024 BT 400 Tucuruí no Pará. De 4 a 8 de junho, o mundo do Big Tennis se desloca para Tucuruí para acompanhar os melhores atletas do mundo naquela cidade maravilhosa. Mas quem já se deslocou... Exatamente, era disso que eu ia falar. Nini Valentino e Júlia Gaspari já tomaram o tatatá, já viram os cisnes, já deram um rolê por Belém no Pará. E temos imagens exclusivas desta visita a Belém. Obrigado Veiga Produções e parabéns pelo trailer que ficou brilhante. Aplausos Gente, o Rainan falou cisne, mas ela é garça, tá bom? E chegou a hora dele, o amado, o querido, o devotado. O devotado. Um pouco dos dois. A hora dele de quem, Jana? 3, 2, 1. Desafio do BD de Quinta. Estamos a caminho da academia de tênis João Soares, aqui em Campinas. Encontrar quem, Rainan? Ele, o milionário de vibes Stefano Soares, que está, nesse momento, treinando com quem, Jana Arouca? Com Flavinho Arouca, no caso, o meu irmão, no caso, finalista do BT 200 de Rio Grande. E os dois serão colocados à prova. Aliás, não só os dois, mas a criatividade dos dois, né? E a cara de pau também. O desafio será o seguinte. Cada um deles terá que fazer uma ligação para uma pessoa que eles escolherem. E o desafio é o seguinte. Nós mostraremos alguns objetos aleatórios, completamente aleatórios, ligados ou não ao mundo do beat tênis. E eles terão que encaixar esses objetos na frase, no meio da ligação. Vou fazer escorrendo agora. Nós temos pouco tempo. Então, vamos agora para a academia de Stefano Soares. Até já. Roda o desafio. Olá, garoto. E aí, Lu? Bom ou não? Bom, sim. Bom, já chegou? Dá para falar ainda? Oi? Já chegou? Dá para falar ainda? Não, dá para falar. Estou no caminho. Ah, boa. Cara, eu falei hoje para você do torneio de petrolina lá, sabe? Cara, o cara ofereceu o wheel de car para jogar, mas ele falou para eu jogar com você. Com quem? Com você. Ele falou, você vai com o Lucas para a gente dar clínica, fazer um away lá nós dois. Eu vou, eu vou para a clínica, mas jogar não. O Pets ainda fez o meio campo, falou de você e tal. Aí, tipo, vai ter camarote, pulseira, vai estar mal aí lá. Ô, Flavinho, fala para ele que eu vou. Com certeza eu vou no torneio, mas jogar não. Tem mais condição, velho. Certeza? Certeza. Não, mas é mais para entrar na chave de fazer um away da clínica. Putz, gente. Sei lá, nas clínicas a gente fala umas coisas doidas lá, põe nurex nos negócios. Clínica é o doce, mas jogaram não. Não tem mais condição, velho. Isso é legal. Fala para ele que eu faço tudo que precisar, dou clínica, ciclo lá, vou curtir. Não, Petrolina, música, vamos. Ah, é um prazer, eu vou com o maior prazer, porque eu vou mesmo. É mais pelo... É, toma uma 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 para você jogar. É que ele queria você, mas aí eu indico o cara e tipo, a gente põe, vai estar um away lá, música, enfim. Porque outra pessoa o cara não dá. Fala para ele que. Outra pessoa não quer, não tem condição. Não, pega a raquete lá, suga e vamos embora. Nossa, você nem f******. Eu falo, qualquer coisa pode passar meu contato com ele. Posso passar o telefone? Pode, pode. Ele me liga. Passar o telefone, seu documento. Passar o telefone, seu documento, tudo e ele te liga. Eu acho que dá, hein, Lucas? Não dá, não dá. Não, passa o protetor e volta para as quadras. Vou passar vergonha, velho. Não, acho que tem que me ajudar, velho. Fala, coach, bom dia, tudo bem? Então, coach, eu... Da última vez que a gente treinou lá na Chácara, domingo, eu gostei bastante, gostei bastante da nossa parceria. Aí queria ver se você consegue fechar alguns torneios comigo, a gente colocar um óculos escuro juntos. Então, o problema meu, Tafal, o problema meu é que eu vou jogar muito pouco, né, Joe? Não, mas a gente joga alguns. Lembra que a gente conseguiu a medalha lá de vice-campeão em Teresina? No BT50? Vamos manter? Então, pensei em jogar o... Talvez o de Maceió, vai ter alguns BT50 em junho. Também tem... Eu acho que vai dar bom, a gente começa com alguns... A gente coloca uma caixinha de som ali no carro, vamos escutando uma música, a gente viaja, pô. A gente se dá bem dentro e fora da quadra. Ô, coach, e negócio assim, pra ser treinador, essas coisas, pra você vir aqui fazer uns treinos, me treinar, essas coisas não rolam, né? Ah, isso até rola, entendeu? Tem bolinha nova. Isso até rola. Ah, se fosse um negócio pra jogar final de semana, usar uns torneios pertos... Entendi. Eu tô com uma parceria, eu tô com uma parceria de... Tem um aluno meu que trabalha na Crocs, e aí ele consegue disponibilizar também alguns sapatos, e verba pra torneio. Porque... Ele consegue me ajudar a pagar os treinos com você, e a gente consegue jogar alguns, ou eu fecho com alguma outra pessoa. Entendeu? Porque eu... Na verdade, é o momento que eu mais tô treinando físico. Tava com o Valen falando isso agora, mano. Entendi, coach. Mas e se eu... Se a gente for no shopping, comprar algumas coisas pra jogar, bolsa, raqueteira... Por que você tá falando isso? E aí também... Sim. Tá, mas a gente vai falando, a gente vai falando e... Daí a gente decide melhor. Mas beleza, daí eu consigo disponibilizar também garrafa de água, tem um monte de parceria bacana aqui com os meus alunos, pra gente conseguir manter a parceria. E outra, a gente conseguiu o vice-campeão lá, né? Ganhamos o troféu de vice-campeão em Teresina. Eu gostei de treinar com você no domingo. Por que você tá do seu lado aí, bebê? Não, não tem nada demais aqui, não. Aí tem... Você passa... Você passa... Você passa protetor em mim, passa nas costas. Ah, isso eu faço depois, pode deixar. Você não precisa ter ninguém do lado. Bele, coach. Beijo. Deixa eu desligar aqui. Abraços. E agradecer demais a participação de Flavinha Arouca, Stefano Soares e todos envolvidos neste desafio do BT de Quinta, Rainan. Semana que vem tem mais desafio aqui no BT de Quinta. É isso aí. Bora que o BT de Quinta está se encaminhando para o fim, mas não podemos deixar de parabenizar... Ah, não me tirou o bigode. Davi Baderini e Lucas Lima, campeões do BT 50 em Santana de Parnaíba, lá no Ravena, em Alphaville. Uma final contra Ed Ponte e Doriano Becatioli deu o melhor para a dupla brasileira. 10x8 no Super Thai Brain. Por outro lado, na categoria feminina, aí sim, deu o melhor para a dupla italiana. Greta Giusti e Giulia Trippa, a pupila de Riccarda Luizzi. Um abraço e cumbiara, estamos chegando. Ganharam o BT 50 de Santana de Parnaíba. Exatamente. Venceram na grande final Juliana Martins e Amanda Helminski em dois sets. E tão famoso quanto o desafio do BT de Quinta é o... Ok, ok, tem dupla nova na área. Plantão informativo. Plantão fofoca. Fofoca no barquinho. A união da Rússia com o Brasil, quem vem aí, Genaroca? Trocou um russo por outro russo, mas agora o russo de nacionalidade. E aí eu tô confuso, porque o Nikita foi lá no post e comentou... Não, o Antony vai jogar com o russo, mas o russo não vai jogar com o Léo Branco. É, deu uma confundida aí. Não, vamos organizar a bagunça, Rainha do Staroli. Quem vem com quem? Antony Ramos está fechado com o Hugo Russo, brasileiro. Ok? E Nikita Burmak, o russo, está fechado com o Léo Branco, pelo menos até Petrolina. Então a conclusão é, Léo Branco e Antony Ramos continuam com os russos. É isso. Cada um com sua cara clara. E atenção, Maringá no Paraná. Equipe Play BT tá chegando na área pra fazer cobertura do BT 50, que começa a chave principal amanhã. Amanhã, vocês estarão olhando? É isso, amanhã estamos no ar. Tem Paraná essa noite. Ai. Oi. Galera Branco e Antony Ramos começa com o Paz do Maringá. Chega. Partiu. Marlene Mato. Caravana. Opa, tá passando em Campinas pra levar a gente diretamente pra Maringá. Valeu demais quem acompanhou este BT de quinta. Voltamos na semana que vem com muita repercussão e previsões para o BT 200 de Foz do Iguaçu. É isso. Partiu Maringá na narração Evandro Rufino e Fábio Salomão. Faça como o Noelson e cola na grade com o Play BT. Vamos, time! Partiu! Momento de reflexão agora pra fechar o BT de quinta. Momento de reflexão que siga um motivacional como nasceu uma cena outra. Tá aqui a frase. Tanta gente que disse não faça, não faça, não vai dar certo, vai gastar muito dinheiro, é prejuízo. E tá aí agora, né? Todo mundo aí tem M motivos pra vir a Alagoas.